Olá nerdinhos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro e hoje nós vamos tratar de um assunto que é pedido recorrentemente nas lives que é um guia para players casuais de Apex, iniciantes ou pessoas que não tem tanto tempo pra jogar e estudar o jogo então dicas básicas, dicas técnicas, coisas tranquilas de absorver logo no início pra você dar aquela melhorada louca no joguinho e não ficar morrendo à toa, beleza? Vale lembrar que se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, ajuda bastante o trabalho e sem mais delongas, vamos ao que interessa. Nesse guia, nós vamos abordar os seguintes passos Cair bem, primeiras ações, squads, treino de mira e 5, abordagem e posicionamento pra que você possa englobar todos os conjuntos de ações e tomadas de decisão envolvidos no joguinho, ok? Então vamos lá, número 1, cair bem Aqui estamos com o mapa de Apex Legends e algumas localidades, os nomes estão em inglês, não tem problema mas basicamente eu quero dar pra vocês uma noção do que seria cair bem Bom, existem dois tipos de mentalidades de esquadrão que eu quero abordar aqui Mesmo a pessoa sendo iniciante, não quer dizer que a pessoa é ruim de mira ou que não tenha noção de FPS Então, existem aqueles squads que querem cair safe e lotear de uma maneira tranquila e existem os squads que querem já cair no meio do samba e trocar tiro com qualquer arma que você ache sem armadura, às vezes faltando munição Então, é uma escolha de cada um Eu vou dar as dicas pra que vocês possam selecionar os melhores spots de cair sendo um squad, um tipo de squad ou outro tipo de squad Então vamos julgar que a nave passe neste sentido, beleza? O squad que quer jogar safe vai querer cair em lugares que tem loot bom, loot roxo que a área, a concentração de espólios, quando você cai na área fica escrito assim concentração, qualidade de espólios épica, qualidade de espólios alta você não quer cair num lugar onde a qualidade de espólios é baixa Esses lugares geralmente se localizam nas bordas do mapa Então aqui ó, pântano é um lugar que tem qualidade de espólios épica Ele é roxinho se você cair lá Repulsor é um lugar que tem qualidade de espólios épica É roxinho se você cair lá Tratamento de água é roxinho se você cair lá Skulltown e Thunderdome é roxinho se você cair lá Eu não tenho certeza quanto é o Thunderdome, mas pelo menos Skulltown é a qualidade épica Base aérea é épica, aqui o esgoto é épico e artilharia é épica São os melhores lugares do mapa, além daqui claro do Eletroíma, o Relay Então vou marcar aqui também Então você vê que os lugares do mapa que estão nas bordas são recheados de loot épico Então se você quer jogar safe, se você é do squad que quer jogar safe Você vai evitar as áreas que estão próximas da passagem do helicóptero, do ônibus Eu não sei, da nave, não sei como se chama no Apex Legends Então basicamente Eletroíma é um lugar que você não quer cair Porque a maioria, principalmente dos brasileiros, é muito afoita para começar o jogo Então grande maioria vai cair no lugar que tem loot forte e no lugar que está próximo do ponto de partida Quanto mais o ônibus vai andando, menos gente vai ficando E quando você chega desse lado aqui, quase ninguém sobrou Então você vai evitar Eletroíma, evitar Base aérea e evitar Skulltown, que são lugares perto Talvez até artilharia e pântano Então para cair bem safe, eu escolheria uma dessas outras localidades aqui Repulsor, ela está mais longe da nave, porém ela é uma Hot Zone Então é capaz de cair mais gente aqui Então isso aqui eu não recomendaria, mas também não está muito no caminho da nave Então cair bem para squads que querem jogar safe Seria, talvez, um bunker poderia ser utilizado também Um bunker você cai aqui na porta e corre subindo as escadas Para tentar pegar o máximo de loot possível Geralmente tem alguma concorrência Mas eu cairia em esgoto ou tratamento de água Já para os esquadrões que querem porradaria É o inverso Então os esquadrões que querem realmente cair E já trocar tiro desde o começo Eles escolheriam cair aqui no Eletroíma Na Base aérea em Skulltown E Bunker também pode ser uma opção Dependendo de quantos squads estiverem caindo também Vale manter em mente que faz parte de cair bem Segurar o botão direito enquanto você está caindo E olhar em volta se tem outros squads Para que você tenha a noção de que você pode lootear tranquilamente Sem correr Ou se você precisa fazer tudo loucamente Para enfrentar talvez uma troca de tiros logo no começo Isso é muito importante de fazer É o primeiro passo para começar bem o jogo Dois Primeiras ações Você tem duas coisas para pensar Imediatamente depois que você toca o solo Que são coisas urgentes E o esquadrão inteiro vai tentar fazer O primeiro é Achar uma arma no mínimo intermediária E aí eu já vou mostrar para vocês O que seria uma arma intermediária O segundo é achar uma armadura Haja visto que a armadura no mínimo Aumenta a sua sobrevivência em 50% Aqui está um tier de armas Essa divisão em camadas Das armas Que eu achei mais próximo De uma divisão decente Para iniciantes Eu achei esses tiers Cara De diversas maneiras Diversas maneiras Mas Esse aqui é o mais próximo Do que eu penso Não quis Tomar o tempo Para criar uma imagem E destacar tudo Em relação a minha opinião Então eu vou marcando aqui O que eu recomendo Então Como eu disse para vocês Vocês precisam de começo De achar uma arma No mínimo intermediária Então Mozambique e P-2020 Esquece Esquece Inclusive Mozambique Era para estar aqui no último nível São armas horríveis Mesmo que você tenha armadura Nem se incomode De procurar uma briga Usando essas armas Ok Alternator é uma arma Muito mais ou menos Muito mais ou menos Mas As outras Tá EVA RA-45 Já dá para caçar uma briga R-99 Delícia Flatline Vá lá G-Scout é mais ou menos Wingman Vá lá Boa G-Scout Vamos colocar Mais ou menos aqui Isso aqui para cima Está tudo ok Está tudo ok Mas não se incomode Tipo Se tiver só com uma Scout Uma Alternator Mozambique P-2020 Não vai para briga Não vai para briga Porque é desvantagem Tá E em relação As armas Para iniciantes Já me perguntaram isso Ah Ogro Qual seriam as melhores Armas para iniciantes Tá Mastiff e Krabber São armas douradas Elas são boas Mas aí eu não tenho Exatamente a certeza Se seriam para iniciantes Principalmente a Krabber Que é uma sniper Ele exige mira Ok Mas são armas Legais Então Mastiff sem dúvida Krabber Tem a exigência de mira A R-301 Sem discussão É a melhor arma do jogo Seja para a pessoa Que é mais experiente Quanto para o iniciante Ela tem Bom dano Boa cadência de tiro Não é tão dependente De extensões De acessórios Como o peito estendido E etc E tem um recuo Legal de segurar Tá A Peacekeeper É outra Das armas Mais legais Mais tranquilas De usar E melhores do jogo A Spitfire É outra Dano bom Tem muitas balas No pente E uma cadência De tiro legal Um recuo fácil De segurar Devotion Eu não sei se eu Indicaria Triple take Eu não sei se eu indicaria Hemlock Eu não sei se eu indicaria Landball Também não Tá Mas com certeza A R99 Também Principalmente de perto Ripfire E etc É uma arma que te dá Muito poder de fogo Tá A Wingman É facilmente Uma das melhores armas Do jogo Mas é bastante Dependente de mira Então eu não sei Se eu recomendaria Uma Wingman Para iniciantes Ao invés da Wingman Eu recomendaria Se você tiver A oportunidade de achar A Spitfire Mas não se enganem Tenham em mente Sempre que vocês caírem Quais armas Se adequam melhor Ao seu estilo de jogo Com qual arma Você atira melhor Com qual arma Você acerta melhor Os tiros Com qual arma Você se sente melhor Vale lembrar Que se você começa A acumular Acessórios pesados Por exemplo Pente estendido Da Wingman Funciona Na Spitfire O pente estendido É Ou alguns acessórios De shotgun Funcionam na outra Shotgun Alguns acessórios De armas Leves Como a RE45 Funcionam Na R99 Pente estendido Miras Enfim O biquinho dela O cano Então tenham isso em mente Se você gosta De 301 R99 E começa Com uma RE45 As extensões Os acessórios Que você vai achando Eles são transferíveis Para as outras armas Jovens Aqui tem um pedaço De gameplay meu Que eu tirei da live Para ilustrar Isso tudo Que eu falei E vocês vão ver Que legal Porque realmente Tem alguns passos Que eu não faço bem E que eles acabam Afetando o meu esquadrão Olha só Então eu estou na live Eu estou distraído Estou lendo o chat Estou conversando Com o pessoal da party Olha só Estou perguntando Para o Panda Alguma coisa Estou conversando Estou lendo o chat Estou distraído Olha só O Panda está caindo Na artilharia Que é um pouco longe Mas também é É perto da posição inicial Da nave Mas não é tão perto Então não deve ter Tanta concorrência Mas deve ter alguém Eu não estou olhando em volta Quais esquadrões Que estão caindo com a gente E olha o que acontece Eu vou aumentar o volume aqui Olha o que acontece Fudeu 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 Está vendo Corre e pega suas armas Caiu mais esquadrões Nossa Nossa Mais dois esquadrões Então vocês conseguem ver Que a falta Da nossa atenção Ao olhar em volta Quais esquads Estavam caindo Nos afetou Grandemente De forma que Quando a gente caiu Ficamos todos surpresos E corre Corre Tem muitos esquadrões caindo Se a gente estivesse olhando Com o botão direito Antes Que isso tivesse acontecido Ia ser melhor Aqui eu acho Uma R301 Que conforme a gente Marcou antes É a melhor carabina do jogo Já fiquei um pouco Mais confortável Mas vale notar Que eu não tenho armadura ainda Estou com Estou com carabina Estou com carabina Estou com carabina Dropei alternator Porque É o mesmo tipo de munição Eu só tenho 60 tiros Ali na Na reserva E se algum dos meus parceiros Precisasse E o coelho estava perto O alternator É uma arma que eu marquei Com mais ou menos E é melhor do que nada Imagina se o coelho Ainda estivesse sem arma Ou com uma Mozambique Ou com uma 2020 Então o alternator Ela quebra um galho Eu dropei para os meus amigos Eu sei que não é muito Mas Tem Piss Keeper aqui Quem está comigo? Peguei uma Piss Keeper Agora sim Segura aqui a criança Eu preciso de armadura Eu preciso de armadura Então ó Enquanto eu estava caindo Nós não olhamos em volta E acabamos surpreendidos Ali por dois ou três squads Eu fiquei surpreso E o meu time ficou surpreso também Depois eu comecei a correr Loucamente Não procurei briga E achei Uma 301 E uma Piss Keeper Que são duas das melhores Armas do jogo Caí bem Tive essa sorte Mas sempre falando Sem armadura não dá Sempre falando No armadura No armadura não briga E aí Eu dou a sorte De achar uma armadura roxa Que adiciona 100% Na minha sobrevivência Então eu tinha 100 de vida Agora eu tenho 100 de escudo E 100 de vida A partir de agora Olha só o que acontece Super confiança Com o peito a roxa Agora fodeu Agora vou para cima Tá vendo Já caiu um Um já morreu Começa a trocar tiro Porque agora você sabe Então você sabe Claramente que O seu loot No começo do jogo Foi muito bom No caso O meu loot Então eu tenho ali Bateria de escudo Eu tenho Quatro células De armadura Que eu vou encher Agora E eu tenho Duas das melhores Armas do jogo Então tá tranquilo Essa primeira parte De cair Olha só como é Que o meu squad Não tá tão preparado Quanto eu tô Nenhum dos dois Tem armadura Tá vendo Nenhum tipo de armadura E tão trocando tiro Primo Panda Por exemplo Ali tá atirando O Coelhão Tá atirando também Eu não sei exatamente Em quem Mas é uma Uma postura arriscada Caiu Estou rodando Beleza Rodei o escudinho Enchi meu life E já tô pronto pra outra Falaram a gente Que tinha alguém mirando Eu vi que tava mirando E aqui o cara Meio que se entrega Pegou o zipline Então é basicamente isso Vou colocar aqui Minha carinha de volta Pra vocês verem Olá Eu sou o Ogro Que tava falando com vocês Não sou esse cara Que tá jogando Então é isso Nós cobrimos aí Os dois primeiros passos E bem A partir de agora Eu vou deixar o gameplay rolando E vou falando com vocês Dos próximos top Três Squares Então é interessante Que você forme squares Tá Com pessoas Que tenham mais ou menos O seu nível de jogo Por que isso? Se você arruma parceiros Que são muito melhores Que você Essas pessoas têm A tendência De se sentirem Mais confortáveis Em determinadas situações E de ruxarem sozinhos Então você acaba Numa situação delicada Onde um parceiro Tá muito na frente De você Já tá dando engage Tá trocando tiro Com o esquadrão Enquanto você Ou não tá confortável Com o seu loot Ou não tá próximo O suficiente Para usar um ultimate Para usar uma fumaça Da Bangalore Para fazer parte da fight Então a mentalidade Ela influencia bastante Quando se trata de esquadrões Outro aspecto interessante É que Se você acha um esquadrão Que tem a mesma mentalidade Que você Você pode jogar mais safe Ou mais puxando O que isso significa? Existem squads Inclusive eu gosto De jogar assim Quando você escuta um tiro Corre em direção Sabe? São squads que querem Pegar kill São squads que querem Trocar tiro São squads que querem Lutear As outras pessoas Ao invés de ficar Luteando o mapa Então a gente quer conseguir Kills A gente quer matar A gente quer eliminar squads A gente quer um tiroteio intenso Tá? A gente não liga tanto Em ganhar o jogo Já existem esquadrões Que preferem jogar safe Que preferem jogar De uma maneira mais estratégica Que preferem se localizar Em casinhas Pegar posições importantes High grounds Etc Para tentar a vitória Então são duas mentalidades Diferentes Saiba escolher um time Que pense como você Ah Ogro Como é que eu faço isso? Eu posso entrar no jogo E clicar tudo pronto E cair no mapa E jogar? Pode Mas isso vai te deixar Na uma fila Com pessoas que você Não conhece Com pessoas que Às vezes você não confia Então eu vou deixar Na descrição Existem quatro ou cinco Discords De comunidade De Apex Legends Tá? São pessoas Que se reúnem Para jogar São caras Que Esse Discord Funciona assim Eles tem várias salas As salas tem limite De três pessoas cada E aí você Entra na sala Vai no bate-papo Ali De texto E escreve Preciso de dois parceiros Tem gente que escreve Ah preciso de dois parceiros Level 50 Ou preciso de uma lifeline Né? Quem gosta de lifeline Gosta de fazer uma composição Um pouco mais É... Um pouco mais fechada Então é interessante Porque aí você fica No chat de voz Com as pessoas E aí a gente entra Num aspecto importantíssimo Que é a comunicação Como jogar Um jogo De... De time Tão importante Tão intenso Sem comunicar Então sempre joguem No voice chat Sempre tem um microfone Tem um... É... Headset Para participar O máximo do jogo Mais intensamente É super 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 Importante essa coisa Da comunicação Quatro Treino de mira Eu não posso ignorar Esse fator É um jogo De FPS É um jogo De mira Logo Faz muita diferença Quem atira melhor Eu tenho um vídeo Ensinando todas as táticas E todas as técnicas De mira Básicas Treininho Para você pegar Realmente O jeito Vai estar no card Aqui em cima É um... É uma abordagem Completa De treino de mira Que funciona Para vários jogos De FPS Não só Para o Apex Legends Ok? E o 5 A abordagem E o posicionamento Eu já falei um pouco Da abordagem No squad Que é basicamente Você correr atrás De kill Ou correr atrás Da vitória E falando do posicionamento É interessante Que o squad Tenha coordenação Para fazer os engages Em grupo Já que são grupos De 3 Fazer os engages Junto Chegar na briga Juntos Tentar ser Oportunistas O que isso significa? Se você Por exemplo Está com 3 squads Left Ou seja Você E mais 2 squads Se você conseguir Se posicionar De uma maneira A ter visão Do campo E deixar Os outros Dois esquadrões Trocarem tiro Antes de você Entrar na briga É uma abordagem É uma abordagem interessante É uma abordagem inteligente Então Posicionamento Procurem sempre Uma região De high ground Uma região De terreno elevado De onde você Possa ver O campo E saber Onde os adversários Estão E então Tomar a decisão Se você deve Dar o engage Ou não Se você deve Entrar na briga Ou não Quando entrar na briga E essa coisa Da abordagem Da mentalidade O meu esquadrão Quer entrar na briga Sempre Eu jogo com pessoas Sangue no olho Mas Se você quer Principalmente Buscar a vitória É muito interessante Que essa abordagem Seja com um pouco Mais de conversa Com um pouco Mais de parcimônia Com bastante comunicação Ok Espero que esse guia Para jogadores iniciantes Para casuais Tenham ajudado Tenha ajudado vocês Tá Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Desse tipo de abordagem Se ajuda Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos As nossas lives São twitch.tv Barra Jogue como Ogro Um grande beijão Do Ogro E até a próxima Nerdinhos Fãs de jogos Chegamos ao final De mais um vídeo Se você foi um dos fortes Que chegou até aqui Digite nos comentários A Zé Lutinho Que é o que acontece Quando um amigo Passa no Apex Legends E leva seu loot embora Zé Lutinho Até a próxima